Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou inventar. Eu vou pegar algumas coisas que eu tenho na minha geladeira e vou criar uma sopa low carb que eu tô morrendo de vontade de tomar nesse friozinho. Então eu vou pegar um picadinho de filé mignon que foi feito hoje pro almoço. Inclusive eu tenho a receita no meu canal, eu vou colocar aqui se vocês quiserem o link. E vou usar alguns queijos e creme de leite. Vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar. Aqui o picadinho que sobrou do almoço, é um picadinho de filé mignon. Vou usar água. Separei dois tipos de queijo, entre eles o gorgonzola, que é um queijo bem forte, bem marcante, e ele tem a propriedade que ele dissolve completamente na água. Então ele deixa o caldo muito saboroso. Se você gosta, pode usar, que fica bom demais. Aí eu peguei um pouquinho de Minas Padrão, que era o que eu tinha, azeitonas pretas, vou usar o creme de leite, melhor da garrafinha, mas eu não tenho fresco, eu vou usar a latinha, que já tá aberta, inclusive. E vou usar cream cheese, você pode usar requeijão se você preferir. Bom, eu não vou fazer uma quantidade grande, porque é só pra mim. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do picadinho. Vou pegar a parte aqui bem de baixo, que tem bastante do caldinho. Tá vendo? Esse caldinho é saboroso, né? Vou deixar a minha sopa bem saborosa. Vou colocar aqui. Acho que vai dar bastante nessa quantidade que eu gosto. Mas tudo bem. Acende o fogo. Eu já vou colocar um pouquinho de água. Olha, agora ela já tá bem quente, tá? Já tá até se movendo aqui. Eu vou começar pelo gorgonzola. Não vou colocar todos os pedaços de queijo. Vou colocar uns quatro cubinhos desse, ó. Tá? Porque esse queijo realmente é um queijo muito forte. Ele vai dar todo o sabor no... no caldo da sopa. Depois eu vou colocando aos pouquinhos. Já vou colocar as azeitonas pretas, que eu adoro. Se você estiver usando o creme de leite de garrafinha, já pode colocar. Se você for usar o de lata como o meu, a gente vai deixar para o finalzinho. Tá? Porque ele, apesar de ter bastante caldo aqui, a gente quer evitar aquele talhe, né? Eu vou colocar uma colher do... Eu tô usando o cream cheese. Você pode usar o requeijão. Uma colher de sopa. Que vai deixar o caldo bem saboroso também. E mais grossinho. Nossa, já tá um perfume excepcional, ó. Era tudo que eu precisava hoje de uma sopa bem quente. Na hora que tudo já estiver bem misturadinho, ó, você experimenta, tá? O caldo. Pra ver como é que tá de gorgonzola. Ver se você vai colocar mais. Hum! Eu vou colocar mais um pouquinho. Eu não vou usar sal nessa sopa, tá, gente? Porque o gorgonzola é salgado. A carne já tinha tempero. Então, eu vou deixar o sal, assim, pro finalzinho. Se eu achar que... Que precisa, eu coloco. Por enquanto, eu acho que não vai precisar. De repente, depois do creme de leite. Mas a gente vai provar. Agora mexe de novo. Tá quase pronta. Olha que coisa fácil. Agora eu vou desligar o fogão. Eu vou desligar o fogão porque o meu fogão continua quente, tá vendo? Vocês podem deixar o fogo bem baixinho, tá? E vou colocar aqui o que tem de creme de leite, ó. Vou colocar aqui, vou ver, uma colher. Eu não vou colocar o soro inteiro. Duas colheres de creme de leite. Bem cheias. E a sopa está pronta. Gente, é uma sopa, não é um creme. Se por acaso vocês quiserem dar uma engrossada nela, você pode fazer ou um bechanel antes de começar tudo ou até colocar um pouquinho de maisena, né? Mas eu não quero. Eu gosto dela fininha assim. Eu acho que fica deliciosa. Mas ela está pronta. Vamos provar. Super low carb. Nossa. Meu, muito boa. Não deixem de fazer. Boa demais. Agora que ela já está prontinha, na hora de servir, a gente vai jogar esses queijos por cima. porque a gente não quer que ele fique todo grudado na panela. Então, a gente vai jogar por cima. Eu mostro para vocês, se vocês tenham gostado. Até a próxima. E eu, muito bom. Um, muito boa. Legenda Adriana Zanotto